DJ Boy Mas o que que cê tá olhando aí vem, oh Viu que não deu por cê brecar nosso caminhô Cê já me olhou de cima e embaixo e ainda não consigo entender Como quietinha na loja tá melhor que você Mas já pensou se eu tivesse parado Quando a carteira assinando é você não me deu Mas se eu tivesse lá na loja plantado Enricando e vendendo droga pra um filho teu Olha pra cara do menor que cê desmereceu Hoje olha a nave que o pitbullzão tá pilotando Nós conquistamos tudo aquilo que o seu pai te deu Já anda por cima as pedigrida e tá me ligando Viu nós nos flash o picadilha não entendeu foi nada Tenta levar um papo da hora hoje em dia tá escasso Puta nega bonita e grande mas não vale nada Se a mussarela tá no bolso ela lê que é um pedaço É que nós é quebrada Sabe que com nós arruma nada Coração gelado e a carteira quadrada Um milhão na conta e um milhão de levada É que nós é quebrada Puta como nós não arruma nada Coração gelado e a carteira quadrada Mas como seria se eu não tivesse nada 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 DJ boy Passa a visão Você que um dia me julgou Você que um dia apontou o dedo pra mim Sabe que um dia você também me motivou Eu nunca vou julgar Mas como sempre que lê viva Basicamente Machado Vamos